Escolina desta geração, pá é uma máquina com um range absurdo, o concerto todo foi espetacular, houve um momento super emotivo, pôs-me a chorar a cena, pá foi um dos concertos que eu mais vivi, que eu mais curti e pá e aquilo que eu lhe disse foi que não é só por ser um gajo com quem eu me dou super bem e que jogue comigo e não sei o que, isso também conta obviamente, mas mesmo como artista, pá eu curto imenso da cena dele e acho que pá foi espetacular, foi espetacular, portanto recomendo a todos que mesmo que não seja o vosso estilo pá acabem por ir pelo menos ver o Fernando uma vez, porque é uma cena que vale mesmo a pena, a sério. Bom meus amigos, posto isto, bora, let's go, estamos prontos, bora. Calma aí, calma aí, já foi, não dá, já não dá, rip. Bem, é matar o Forguete. Bora amigos, deixa-me só ficar aqui um bocadinho que eu gosto de ver. Ah, vai ser este mapa. Pronto, agora tenho que ir à casa de bem, o que foi que vai lá. É melhor que ao vivo, é, é. Esta vez é claro. O Power também, e caralho. Onde é que estava? O Smarty já foi. Já foi comida. Já foi, de vela. Ao menos só foi um Smarty. Onde é que estava o corpo? Estava no reator, números. Eu vim de baixo, passei pela elétrica, motor inferior e cheguei lá e estava lá o corpo estendido. Bem, isto para mim é o Forguete, que ele está muito calado. Já, o Garbas, pois, bem que parecia, o Garbas, eu estava a cantar para o Garbas e não conseguia. Eu cheguei lá, ele estava a servir de carpa. O do Garbas deixou-te dar? O Garbas, já, eu estava com o Garbas e eu estava a falar com ele, ele não me estava a responder. Ao Garbas? Garbas, deixou-te dar? Ele não me estava a responder, ele não me está a ouvir, eu não me consegue falar, não sei. Já, deixou-te dar. Mas calma, nós não dissemos ao Garbas para ele ir trocar o nome? Já dissemos. Bem, ele não trocou e isso cheiro é uma motiva suficiente para o mandar-me fora. Tchau, Garbas. Eu acho que o Garbas está a tentar falar no Discord. Já, ele só consegue falar no Discord. Então, ele morreu já. Alguém está o Gucci? Estou aqui, desculpem. Eu fui mejar, desculpem. Então, o Smarty morreu, eu estava na AFK, na cafeteria, esta ronda toda. Bro, what that's right? Que grande tática. Portanto, estive mesmo a AFK durante o tempo todo, fui à casa do banho. What the fuck? Ok. Desculpem, amigos. Vou analisar a tua situação. Ok. Quer dar um pesquete? Se é conhecido na... na renta. Bem, eu fui no Garbas. Ui. Sabemos o que aconteceu para o Garbas ser impressão? Não trocou o nome. Foda-se ao Garbas, eu não te disse para trocar-se essa merda. E quer ir embora por causa disso. Bem, deixem-me vir aqui. Oh, merda. Mas isto não vai para baixo. Não foi eu. Oh, Cor, como é que estás? Acompanha-me. Não me mates, faz favor. Isto não sou... não é o Cor, sou eu, Diogo. E para já estás... porquê que estás sem? Mas o Cor estava lá em baixo, mano. Oh, olhe! Oh, olhe! Oh, sim, sim! E então, sim, como é que estamos? Eu tenho que ir fazer fios. Vais fazer o download? Sim, sim. Eu fiz os fios aqui e fiz o cartão. Olha, olha, anda cá, anda cá. Deixa eu ver onde é que tem aqui o Cor. Anda cá, anda cá, olha. O Cor está aqui parado. Olha aqui. Olha o Cor! Está a sabotar! Mas está parado! Oi, o menino! Olha... Está tudo todo. Ele já está parado aí à boé, meu. Olha, morreu alguém. Porra! Eu já sei quem é. Estava a ficar para ali. Onde é que está? O Cor está na elétrica. Então, não sei quem é. Perto, perto da vento. Estou dando um feed com o Telmo. Está quase. Eu já sei quem é. É o Serqueira. É o Serqueira. Não faço ideia, Ninho. Não perguntes a mim, mãe. Não faço a mim ver a minha ideia. Estava a descer. Estou muito contente por ela, mas não faço a minha ideia. Exatamente. Está a madman aí desceu. Tchau, Serqueira. Porta-te bem. Ok. Então, como é que podes dizer que é só isso? Nem sequer vai dizer que é bom. Obrigado, se vá. Obrigadíssimo. Eu tenho que estar agora hoje a controlar. Quem é que está a descer agora de cima para lá? Os caras da luz já sabem o que é. Tem que estar a controlar o som e ver como é que as coisas estão. Qual é que... O que é que tudo fez nesta ronda? Eu? Sim. Estive na elétrica já há algum tempo. E depois vim pela cena das câmeras, estás a ver? E fiz sempre até a cafeteria. E agora para fazer a... E agora para dormir. Ou seja, vieses mesmo do lado da Madway? Vim. Estou-te a dizer que vim. Estiveste mesmo na elétrica? Estive. Estive bem antes. Ah, bem antes. Oh, Serqueira. Estive do lado esquerdo o tempo todo e não te vi a passar. Onde estabas? Estive no reator. Eu não fui ao reator. Sim, mas passaste pelo corredor das câmeras. Passei. 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 Estive no reator. Não tem que dizer timing. Olha o furo. Está apetente. É o Serqueira. Estou-vos a dizer. Hum. O que não é. Estive com o dia agora. Mas é que mesmo. Olha o teu argumento. Viste vim descendo na cafeteria. E dizes que sou eu. Porque posso ter dado vento daquilo. E ter subido e ter aparecido agora na cafeteria. E vais dizer que é mentira? Olha. O que é que está adiando a dizer que é? Claro que é mentira. Mas o que é que está adiando a dizer isso? Não se nem. Juras que não foste tu? Juro. Estas a mim. Mais jura mais mento. Portanto és tu. Tchauzinho. Tens cartão, Serqueira? Diz. Tens cartão. Quem é afinal? É o Serqueira? Não. Mas porquê que é o Serqueira? Se tem cartão? Porque ele veio da cafeteria. Não reparei. Não reparei. Eu estava agora a entrar na admin. Mal que estava a entrar na admin. Ele reportar no voo. Mas eu sei que posso dizer se tenho ou não. Ok. Obviamente que tens, Zé. Ah, não é. Já está a fire. Já está no crowd react. Pus 2 de manhã. Sim, eu e o Diogo estávamos lá. Vocês viram? Eu tive com o Diogo a ronda toda. Basicamente não. Viram Serqueira a chegar? Não. Eu não vi. Cheguei agora. Eu vi. Eu vi. Por isso é que eu sei que eu estava a vir de cima. Estava a vir de cima. Estava a vir de cima. Olá, Zing. Estás bom? Esta é me doer ainda por cima. Sobrou as events. O que é que está aí? Caraca. Como assim? Tia, 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 tia. Oh! Que é? O quê? Ainda para mais tachos da concorrência. Como assim? Não percebo. Tia, tia, acompanha-me. Eu estou aqui. Como assim tachos da concorrência? Eu tenho de ir à mesa para ir fazer o canal de DCM. Normalmente eu identifico-me imenso com as opiniões do Mocha. Não sei de quem é que ele está a falar em concreto. Tem escorce. Mas deduz-se que tem a ver com alguém do CS, porque o mocho é experto nessas merdas. Eu não sei qual é que é o tacho da concorrência que ele está a falar, mas... Pá, o core sai-me daqui, pá. Para a tua saúde. O core está a vir atrás de mim! Acabou agora. O core está a vir atrás de mim! Não está! Mano, e ele mata-me. Serqueira, não fiz as luzes porque estava com medo de ti. Bro, o core está a vir atrás de mim! Onde é que tu foste, Diogo? Cala-se! Era eu, era. Pronto, podes-me levar. Oh pá, estás a gozar, mano. Eu estava a falar com o Cincy. Eu posso te levar nesta kill. Sim, mano. Estavas à minha beira quando está a fazer o scan. Não foste só assim... Que raiva! Que raiva é que estes gajos não os deixam falar? Mano, estes gajos são imbuen e não levantes de um, deixam falar a ninguém. O core já me tinha visto a encher o depósito. Até como é que estou a falar contigo e eu estava na Mad Bay. Oh mano, sei lá! Deves ter poderes supersónicos e consegues afirmar através das paredes. Mano, estes gajos vão conseguir não levantar-me. Olha, onde é que estava o corpo? Eu não sei onde é que estava o corpo. Ah, que lógica! Eu dentro da vento consigo falar contigo. O corpo está onde? Não ouvi. Consegues? Ele diz que está na admin. Ok. O areia já estava comigo. Estes gajos estão... Claro que eles ouviram! Tu ouvi-os a eles! E o azul que reportou agora ao corpo, eles não estão a conseguir falar. Por isso é que eles estão a falar no chat. Tem que abrir ali o chat. Ah, eu estou sempre a ver. Estou sempre a ver. Mas o Banach já estava agora comigo. Vou se livrar destaquilo. Ok. Diogo, tu estavas com quem? Eu fui para lá para perto de vocês. Epá, quem é que está a suspeitar de mim? Eu não estou a perceber, meu. Ok, eu fui para as câmaras. Mas eles não ouviram o que eu disse? Até eu estou aos gritos a dizer é o core. E eles não ouvem. Eu ouvi-os a eles. Estava a ir aonde, core? Estava a ir da cafeteria. Logo no inicio. Acho que eu fiquei parado, certo? Ah, bro. Oh, Forget. Escreve aí porque é que achas que sou eu. Calma, se saíste da cafeteria e fostes para o lado esquerdo. O Forget está a ouvir. Ah, não! Pera, 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 pera! 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 Eu ouvi o Tijinho dizer que o core está a vir atrás de mim! Eeeeeee! Foi do caralho, mataste-me! É ele! É o core! Forget, porquê que estás a acusar o Banach? É, eu gostava de saber também. Pergunte aí no chat que eu vou já ouvir, caralho! Ai, não está a ouvir! Oh, meu Deus! Ah, não está a ouvir! Acho que foi para trazer pessoas só pelo nome. Como, por exemplo, o nome de youtubers por sendo conhecidos. Mas quem? Quem é que foi por conhecido? Tchau, Diogo! Que youtubers é que foram conhecidos? Acho que não foi assim nenhum. Eu queria saber que ele tem contra uma lareja. Acho que não foi youtuber nenhum conhecido. É só malta que ninguém conhece. Ah, os impostores estão-se... É incrível, por fogo! Eu não acredito que me mandou o core de vela. Eu não acredito nisto. Não sei o que é possível. Vamos perder agora. Mas foi um prazer jogar com vocês. Ah, bro! Eu não consigo acreditar nisto. Eu acho que é a ouvir o Gilchor. Na próxima roll. Roll, roll! Eu acho que é a ouvir o Gilchor. A noite há reactos, sim. E há-se malta. Já terminaste Cyberpunk. Estou quase, Rafa. Estou à espera de entrar na última cadeia de missões. Basicamente estava a fazer as side missions para entrar na última cadeia de missões. Já acabei grande parte. Agora vou ver se acabo. Definitivamente. É o Serqueira! 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 Ele matou-o! Ele matou-o! O quê? Serqueira! Esse cara não é ser... Estás a brincar comigo. Estás a brincar comigo. Estás a brincar comigo. Oh Diogo, estás a brincar comigo. Onde é que está o corpo? Então quem é Serqueira? Está à porta das câmaras de segurança e foi o Diogo. E ele foi o Diogo. Estás a brincar comigo. Não fui nada eu! Eu não fui! Estás a brincar comigo! Oh mano! Isto é o Serqueira ou é o Cor? Eles estavam os dois lá comigo. Oh Diogo, estás a brincar comigo. Estás a brincar comigo. Mano, eu juro que não sou. Oh Diogo, tu mataste o gajo, reportaste instantaneamente o corpo e começaste a dizer que era eu. Foda, outra vez meu. Oh pá. Ah, é o Cor. Porra, porra. Quem está a falar? Isto é Serqueira e Cor. Sei lá, bro. Isto é Serqueira e Cor. Mas como é que... Como é que... É o Serqueira. O Serqueira está a falar. Pois, tipo... Eu já estou a acusar o Serqueira deste início. Epá. Olha, isto... Olha, isto... Estes argumentos... Estes argumentos sempre foram muito molhos contra mim. Tanto é que... Ah mano. Tu acusaste-me de uma série que nem faz sentido. Jesus. É o fim. Eu vou votar no Serqueira porque ele disse na primeira ronda que tinha passado pelo corredor que vai dar as camas e eu não vi ninguém. E eu estive lá. Vai ser só por causa disso. Storm. Acredita em mim. Eu sou inocente. Ai Diogo. Vamos ver. Eu acho que o Cor... Bro, churro-te. É que... É que eu não vi nada. Eu não vi nada esta hora. Olha, mas olha... O que é que está a falar? Storm? Eu não vi nada mas vamos ter que votar. Storm, Storm. Olha só uma coisa. Ele acusou-me... Ele acusou-me de uma cena que nem faz sentido nenhum. Porque se eu desse evento... Olha... Espera. É naquela cena de... Fala lá. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Mas espera. O Rick... Eu tive consciência de chip às câmeras. Estava lá o Cor parado no meio do nada. Ou seja... Estava a ataputar as luzes. Fazer as luzes. As luzes já tinham sido sabotadas... Eu e os Luzes estavam sabotadas para ninguém. Mas o Rick faz sentido. Estão sabotadas agora, as bolas já estavam sabotadas para ir a 5 ou 10 segundos, meu. Para ti só como é que tu estás a dizer que sab... Mas já estou a falar da situação, quando ele morreu, ele também não se atentaste. Ódio, ódio, ódio. Esqueço. Mano, esses gajos são tão estúpidos, vocês são muito aburros, mano. Tem chegado eu, tem chegado. Caralho. Eia, cagandas, otários, que otários. Valha-me, nossa senhora, como é que é possível, bro. Ouçam, eu literalmente gritei para toda a gente, o corre está atrás de mim. Ele mata-me e vocês não votam para fora, bro. Ó Diogo, ó Diogo, a cena é que tu estavas a acusar o Ser Caíra e depois escreves no chat, foi no Cor. Oh, Mano, porque são os dois, estavam ali os dois. Está bem? Sim, mas tipo, se acusas um, tens que... se acusas um, diz que vais ficar nele. Mas o Diogo disse tudo certo. E há o Diogo que nesta cena teve toda a razão, bro. Ele acusou as pessoas de forma super certa, meu. E houve alguém que disse, eu ouvi o Diogo dizer, o corre está atrás de mim. Sim, foi sim. No segundo a seguir eu tenho dito isso, ele matou-me. E basicamente vocês não votam no corre, bro. Isto é moedas estúpidas. Ó, ótimo. Mas eu estava a votar. Eu estava a votar. Eu estava a votar muito o corre. Sabe como é que eu descobri que o corre vinha atrás de mim? É que tu nem precisavas de ter dito, não estou a nada, corre. Porque eu, tipo, basicamente eu vi-te a passar por mim, tu paraste. E eu basei para o lado oposto. Pensei logo, este quebrão vai me matar. Entretanto, as luzes estavam lá abaixo. Eu reparei. Eu reparei. Mandaste as luzes abaixo, eu fugi de ti. E depois oi-se tipo, o teu microfone ativo. E assim, oi-se assim. E pensei logo, este quebrão estava a vir atrás de mim. E eu comecei a correr a correr. Aos gritos, o corre está atrás de mim. E o corre está atrás de mim. E o corre vira-se no bike. Não estou a nada. E eu tipo, foda-se. Que andaste tu? E vocês estavam todos a falar na MadBuy. E ninguém ouviu, puto. Como é que é possível? Eu ouvi até disso. Eu ouvi até disso. Olha o chi e riu-se. E ai, morri. Exato, morri. Quem é que assim foi? E aí depois disse isso. E aí depois disse que era o corre. Eu votei no corre e votou outro. Não sei quem foi. Mas depois... Mas eu falei quando estava a acusar o corre. Olha, falta aqui o Forgetter. Onde é que está o Forgetter? O Forgetter me dá para conseguir. Ele vai dar RR. Ele vai dar RR. O Forgetter está ocupado a acusar-me. Tem razão. Olha, olha. Se és problema que era o Serqueira. Depois se és que era eu. Olha, bro. Eram vocês os dois. Eram vocês os dois. Eu acussei vocês os dois. Eu sabia que eram vocês os dois. Então se és que era o Serqueira. E da elétrica para a MadBuy. Desceu pelo corredor. E eu já tinha ditíssimo. E ia acreditar o meu. Teste vento nessa ronda. Por que é que tu dizes que é? Primeiro dizes que é o Serqueira. Depois dizes que é o Corre. Mano, tens que esperar. Porque olha. Olha. Eu vou explicar a situação. Eu vou explicar a situação. Estão todos travados. Porque eu estava a descer. Eu estava a descer. E foi mais abaixo que eu vi o botão de report. E nesse momento quem passou por mim foi o Serqueira. Ou seja, quem matou o Cincy ali foi o Serqueira. Certo? Não, fui eu. O Cincy não. Mas está. Eu não fui. Eu chego lá. Ah, porque ela passou mais embaixo. Ou seja, eu acusei o Serqueira. Depois vocês os dois começaram a virar-se a mim. Eu claro que disse que eras do Corre. Porque estavas sempre parado. Tipo a sabotar, mano. Mas eu não estava a sabotar. Eu estava parado. Olha. Mas sabe porque é que nós conseguimos dar a volta? Porque estávamos... Porque deixamos falar. Outras cenas, mano. A cena, Diogo. É que tipo, tu acusaste o Serqueira desde o início. É. Nesta ronda, sabias que era ele. Tinhas de continuar a acusá-lo. Para ser mais convincente, percebes? Porque tu depois disparaste-te para o Corre. E não é que... Exato. E não é só isso. E depois o que... Vocês não iam todos em mim. Estavam dois para um. Estavam dois a dizer que era eu. Vocês não iam todos em mim. Se calhar, se tu falasses só no Serqueira, eu se calhar ia no Serqueira. Porque depois eu pensava que na primeira ronda ele de facto não passou por mim. E depois... Estás a ver aí, percebes? Mas tipo, imagina. Toda a gente ouviu o Chi. Toda a gente ouviu o Chi. Toda a gente ouviu a falar em que o Chi tinha dito. O Corre vem atrás de mim. E ninguém vê. Se tu, ouve, tivesses dito que era o Corre e o Serqueira. Eles até podiam acreditar. Porque o Corre batia certo. E eles estavam hoje dois a incriminar. Tu tinhas visto o Serqueira. Olha, está tudo... Nimo, obrigadamente. Tem que estar. Eu já tinha falado... Eu já tinha falado uma volta antes. Do Serqueira ter dado venta elétrica para a medbay. Tens razão. Na cafeteria. Ou seja, eu estava a acusar os dois. Mas eu pensei que já ia ficar tramado. Mas depois eu o joguei só. Durante as duas sondas a seguir. Eu não estou a perceber o que você está a dizer. E aí fora. Estás-me a ouvir? Estou-te a ouvir. Consegues-me a ouvir? Ok, única pessoa... É o Forget. Não dá é o Forget. E o que é jogo... Para mim, é um lixado para ele. Bora, não? Se continuar sem dar, entra o Fire. Se não perdemos 10 minutos só para começar cada jogo. Eu também só jogo porque eu só posso jogar um tipo mais dois. Entre as três. Então vá, bora lá. Então ele fica a escrever. Pois já. Enquanto não entra mais ninguém, fica ele a escrever. Eu já sei que não vou sempre estar. Ainda não, Zé Tonho. Eu também já sei que não. Ah pá, cala-lhe-se lá com isso do autógrafo, pá. Com o Covid não vos posso mandar autógrafos. Já vos tinha explicado. Quando isto do Covid desapartar, começa a mandar os autógrafos. Estás-me a falar. Estou eu. Tem scan? Não, não, eu não tenho. Então, Ana, espera. Eu não vou fazer já. Mas espera pelo scan, já. Tenho missões é no reator. Eu tive ali os tubos. Opa. Eu tive os tubos. Vou para ali. Amigo, está aqui alguém? Alguém está a spamar aí um. Olá. Onde é que tu estás agora? Onde é que tu estás agora? Ah, what? Não me mates, tio. Não sou eu. Teis scan? Vê lá se tens scan. Não sei. Vê lá se tens scan. Ah, não. Sim, sim. Tens scan? Deixa eu ver. Não me adoe. Não. Não tenho. O que é Smarty? É o Tch, é o Tch. Não sou eu. Dei altava. Smarty, tens scan? Opa. Não, espera aí. Quem é que saiu do reato? Nem vi. Olha, o Diogo morreu. What the fuck? Eu estive com ele no início da ronda. Ah, não. Só depois separámos. Onde é que está o corpo? Eu vim da eléctrica, para as câmeras. O cerqueiro andava sempre comigo. E eu estava no reator à esquerda. O corpo está no reator? Estava dentro do reator junto ao jogo da memória. Ok. Eu separei-me do Diogo. Estivemos os dois na medbay. O Diogo foi para o lado do reator e eu fui para o lado da admin. O core confirma-me porque o core depois encontrou-me lá. E acho que houve outra pessoa que se cruzeu comigo. Eu não confirmo nada. Quem é que se cruzeu comigo? Eu cruzei-me contigo. Antes disso, antes de eu chegar à admin, quem é que foi? Estava na eléctrica? Aliás, eu ouvi alguém falar. Eu ouvi alguém falar antes de chegar à admin. Eu não lembro quem é que foi. Estavas na admin agora? Não estava agora. Agora estava na eléctrica. Estava ao pé do Smarty. Smarty para sobreviver. Estava alguém com o cerqueiro, mas eu já não me lembro quem era. Eu nem sequer fui para o lado esquerdo. Este jogo todo. Portanto, não vi. Quem é que estava a seguir com o cerqueiro? Era o Storm. Era o Storm? Eu até estava a dizer que estava a desconfiar dele. Porque ele parece-me muito a fazer cita. Sim, era eu que estava lá. Eu perguntei ao Storm se ele tinha scan. Eu não sei se tenho scan. Tenho de ver agora. Eu não tenho. O Storm está um bocado estranho. Eu tenho scan. Sim. Mas eu acho que não tenho. Tenho com certeza que não tenho. Tenho de copiar na mão. Pessoal, só uma cena. Quem reportar os próximos corpos, que escreva sempre onde está. Porque senão o gajo nunca sabe. Só escrever. Depois se for preciso de alguma coisa importante. Poderá ser o Smarty. Pode ter sido lá o Storm qualquer um deles. Pode ter sido lá o Storm qualquer um deles. Vamos para Admin. Ok. Só quem está perto. Só quem está perto. Mas eu fui aos Astroids e tu não estavas lá. E não sei. Olha. Espera aí. Falta aqui o pessoal. O Sim. O Sim. O Sim. O Sim. Desculpem. Desculpem. Não é o Starcare. Não é o Starcare. Não é o Starcare. É o Storm e o Smarty. Desculpem. Não sou eu. Eu acho que o Storm é. Mas não foi ele que matou. Ok. Eu vou explicar porque. Foram as únicas pessoas que eu vi a saírem da elétrica. Foi as únicas pessoas que eu vi a saírem da elétrica. Não. Tu disseste que a gente tinha deixado lá em cima. Não era? Sim. Tu estavas a fazer os Astroids. Ficaste a fazer os Astroids tu? Não. Eu não fico a fazer os Astroids. Eu fui para a Navigation. Eu não tenho Astroids. Ah ok. Estamos. Eu tive no lado direito do mapa. Alguém tem scan. Vejam lá se alguém tem scan. Rapidamente. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Alguém ouve o Diogo? Não. O Diogo está morto. Alguém tem scan? Ah ok. Alguém tem scan? Eu não tenho. Vejam lá se tem scan. Ninguém tem? Eu não tenho. Ninguém tem scan. Mas eu vou lá contigo. Não sei sequer. Um dos André. Um dos dois anos. Um dos dois anos. Um dos três anos. Um dos dois anos os dois anos. Que susto meu. Man. Eu pensava que ia morrer. Não conseguia chegar ao final. O Storm foi agora para as luzes. O Storm foi agora para as luzes. O Storm não era. Não porque eles saíram um bocado depois. Estava ao pé das comms. Olha lá, o Storm. Ah, o Storm morreu. Escreva-me no chat onde é que está o corpo. O Storm não era, eu acho que é o Smarty. Ti, tu sabes que eu não... Tu não viste onde é que estava o corpo? Tu não viste onde é que estava o corpo? Nas comms? Eu estava nas câmeras, mas não consegui abri-las ainda. Estava a chegar às câmeras. Eu fui contigo até à Mad Bay, tu disseste que não querias entrar lá comigo. Não queria porque... Sim, e eu fui fazer a cena da gasolina na parte do lado esquerdo em cima. Depois. O corpo estava nas comms. Como é que achas que eu ia lá matar o corpo? E estava ali. Eu estive contigo. Não fui eu. Não fui eu. Eu disse, vamos à Mad Bay. Tu disseste, não sei se quero. Mas o Carlos é que foi comigo. O Carlos é que foi à Mad Bay. Sim, sim, fui à Mad Bay. As espécies. Eu não entrei na Mad Bay. Eu estava lá à porta e disse, eu vou à Mad Bay contigo. E tu disseste, não sei se quero. E fugiste. O corpo estava nas comms. É impossível ter sido eu. E eu não sou impostor. Ok. Então está bom. Olha, eu só sei que ouvi o micro do impostor. Mas ele não falou. Então é ao core. Isso é bem possível que seja ao core. Porque eu sou eu. Porque o teu microfone ativa-se sempre desta forma suspeita. Não, eu vou explicar. Eu ouvi o rato ali a spamar. Eu estava na admin. E depois eu fui passar o cartão. E o Storm apareceu. Fui para cima. Quanto? Agora. Antes das luzes irem abaixo. Ah, eu ouvi-te. Eu ouvi-te. Eu ouvi-te entrar na admin. Sim, eu ouvi-te entrar na admin. E tu realmente era um bom timing porque tu tinhas tempo para ir para baixo. Me matar. Não, eu não fui para baixo. Por acaso, olha. Os últimos que as vi juntos foi o Storm e o core. Está bem. Mas se calhar tu és um dos impostores. Por isso é que estás a dizer isso. As luzes foram abaixo. Espera, deixa-me dizer. As luzes foram abaixo. O Storm foi para baixo. E eu pensava que ia morrer. Por isso eu fui para o O2. E neste momento estou na navigation. Com as luzes apagadas. Portanto... Estás na navigation? Eu não sei de nada. Estou na navigation. Fugi para cima. E como é que estás para a navigation? Fui para cima. Então não foste. Porque eu estava nas armas. Mas eu não fui a passar. Ah, ok. Então quer dizer que és tu. Eu não fui a passar. As luzes estão apagadas. Como é que tu me vias a passar? Mas antes. Tu estiveste na admin. Mas antes. Como só estava eu e o Storm? Onde é que tu estavas? Tu não estavas aí? Eu. Eu neste momento estava nas armas. Eu estava nas armas. Olha. Botem em mim e perdem um cromate. Pronto. GG. Bora. As luzes foram abaixo. Mas foram um bom bocado depois. De ele ter entrado na admin. Até estou a estranhar. Não estou a ouvir ninguém falar mal do som. Ele não tinha tempo a passar por lá. Só os outros primeiro para baixo. Para as luzes. Eu vou fazer as luzes. Olha. Se eu me calar é porque eu me ri. Ah, 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 ah. É amor, ah, 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 é amor. Vocês estão a ouvir? Ora, olhem por isso. Olá? 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 Ah, o Fragueita não tem mic. Ok. Ia dizer porque é que o Fragueita vem atrás de mim e não me fala. Não me matem Cuidado Amigo está aqui alguém? Só para eu não estar sozinho Confira Estou a fazer ponto Estão duas pessoas na nave E uma na storage Quem é que era o? Estou desconfiado ao bocado Eu acho que é ele Anda vozes Estou aqui Eu acho que eles Eu não mato nada Atenas a impostor Nós a impostor Se ninguém morreu Eu acho que é ele Deixa-me ver se alguém morreu para este lado Agora o garba está aqui Pá não Acho que ninguém morreu para ele Sim Eu vou para o aparente e não fazer uma festa Ok Eu posso ficar aqui a falar O garbas está a passar agora no corredor Está a voltar para trás o garbas O cerqueira está a vir aqui O smarty está a vir aqui para dentro Olá O garbas está ali no corredor Entretanto parado Eu vou fazer a cena do reator O sensi passou na cafetaria Estou aqui O sensi está a vir para aqui também Está no corredor de cima Acho que morreu alguém Acho que morreu alguém do lado esquerdo Acho que morreu alguém do lado esquerdo Eu acho que é o sensi Estava a ver Estou aqui Se tiver alguém morto do lado esquerdo É o sensi Não sou nada caraças Até vim da admin Não me viste sair da admin Esperai Não parece Fuck Cerqueira Vem cá Alguém Alguém Sou eu Não vejo nada Estou aqui Olha isto Mata 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 Vamo Eu ia Já sabia que era o garbas Eu ia te falar Eu ia te falar Correr atrás Eu ia dizer Oh lol Eu ia gritar para o foguete Mais um segundo Mais um segundo Eu ia reportar Eu ia reportar Olha mandei o código ao fire Que o fire vem substituir o foguete O foguete Desculpa lá bro Eu a gritar para o foguete A dizer Mate Pronto Coitado do foguete Mas é que o gajo Não consegue configurar aquilo Não dá É pá Eu vou deixar o laranja Morraste agora Morri Morri agora nesta double kill Sim mas tu junto a mim Morri com o mandares embora Para achares que eu tinha morto Que tu disseste Porque tu devia te disseste Que passaste em cima E tu quando entraste no admin Estás a ver Passou muito tempo Muito tempo Pai 10 segundos Até sabertarem as bolsas E que é que eu pensei Tu não demoraste 10 segundos Eu passei o cartão Mas eles foram abaixo E eu ainda conseguia ver o store Mas eles foram abaixo Fui para cima E ele foi para baixo Só isto Mas tu passaste para as armas Já ia dar o lugar ao fire Ele tem prioridade de qualquer maneira Pá sim Jota Mas imagina Tu já estavas a jogar Não é por ai percebes Vai ser impostor e perder Que o farguete fez os fios da admin Muito rápido Por acaso não comparei nisso Deem o código ao fire Ah já está Já está lá Olá meu menino Vá 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 Ok tamo a ouvir o garbage Eu não consigo ouvir o garbage Tamo 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 a ouvir Não fui Porque está lá um corpo Quem está aqui atrás de mim Sou eu O que é que estavas a dizer? O que é que estavas a dizer? No ultimo jogo Os invertores ganharam o jogo Quando foste ver O corpo, havia o corpo de lá direto Sim Ah, rip, ganho no azar Porque... Estou a fazer speed Olha, estou a fazer de almodo em cima da vento Cuidado, sair alguma coisa debaixo de mim Só que eu não tenho de almodo Estão no site de cima de mim Pessoal, isto é um fire Bom dia Tanto tem gente a fazer download Espera ai, a porta está fechada Trancaram-nos cá dentro! Ah, já abriu Deixa-me ter combustível aqui dentro Ok Não sou nada eu, estou a fazer os fios Tenho fios agora aqui Vou aqui fazer os fios aqui O pessoal está todo estacado Não sou nada, fiz fios agora na storage Fiz download na eletrica E agora estou a fazer o download aqui Que chatos pá Oh, está a kill Está a kill Olha, está a fazer download Eu também estava a fazer... Eu estava a fazer download Exato, exato Ou foi o Storm Ou foi o Storm Eu estava a fazer download Ou foi o... Foi onde ele foi? Eu não sou Não, eu acho que é o Fire Fire! 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 Foi magia negra Tchauzinho Tchauzinho Eu vou votar no Storm Eu estava a fazer download Como é que é o download? O que é que aparece lá escrito? Tipo as ceninhas é de um lado para o outro A transferir E a barra anda para a esquerda ou para a direita? Anda para a direita, acho eu Acho eu É para a direita E esse não é um quadrado ou ele é retangular? É um retangular É uma barra, caralho Hum Olha só... Tem que ter... Sim, sim Como é que estás a fazer o download na... Na admins Lá eu o upload O download, o upload é... Eu também disse que estava a fazer download Eu também disse... Eu também disse... Não, mas eu estava a fazer Foi eu que liguei as luzes, pá Olha, eu tenho a certeza de uma coisa Eu tenho a certeza de uma coisa Eu tenho a certeza de uma coisa O Fire se não matou esta ronda Ele nunca faz isso Olha... Eu quero votar no Fire só porque ele me acusou assim do nada Ok, eu e o Diogo não somos Não, não, eu disse que quero um de vocês três Ou então alguém passou por lá e me matou Mas... Mas foi assim Que aconteceu É isso, se você votar em mim Mas isto... Mas isto aqui é... Não me enganas, pá Eu sei que tu és mágico Olhe-me para este chapéu Foi uma junta Double chapéu Oh my god Tchau Primeiro membro da... Da... Ah pá, quem é que votou em mim? Foi... Eu quero matar Tchau, pá Tchau Lá vai ele Estou feliz da vida Vem... Sim, sim Olha Sim, sim Sim, sim O Storm está comendo a eco Tchau, tchau, tchau Espera aí, deixa-me fazer os fios Tens secando? Não, tenho fios É, como é que fizeste os fios muito tão rápido? Mano, jogaste ao pé de mim e já eu estava a fazer os fios Vá pá, agora vai cagar Estou aqui fechado, estou fechado, estou fechado Estou fechado Eu estou aqui, eu estou aqui Vá pá, eu não fiz feita-se de nenhuma, velho Fiz fechado, velho Mano, olha, o core está só... O core está só a fazer merdu Não, 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 não Não, não Não Olha, o Storm está ao pé de mim Cuidado O Storm está ao pé de mim Eu acho que ele me vai matar Opa Agora passou o vermelho por mim Estou cá em baixo, está aqui o cerqueira Vou para os shields e vou morrer cá Se morrer cá, já sabem quem foi Estou em direção à elétrica Olha o core Deixe parar aqui nas compras Não Estou com o Diogo 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 Ok, é fácil, é fácil. Isto é fácil. Quando estávamos ali, fechados na eléctrica... Eu não estava fechado na eléctrica. Eu estava do lado de fora à porta com o Sinsi. Mas tu vieste do lado direito. Então quem é que estava na porta comigo? Não, não, não. O Smarty. Sim, sim, sim. Foi Smarty. Não fui eu, eu estava na porta agora. Quem é que estava na porta agora? Não fui eu que matei este corpo. Quem é que estava fechado na eléctrica? Era eu, o Chi, o Diogo, o Cor... Vocês estão a votar em mim e não fui eu que matei. Eu estava à porta. Mas quem estava agora à porta comigo? O Sinsi estava lá. Mas tu chegaste para mim. E a porta estava fechada e fui eu que matei do outro lado. Tu pensas? O Sinsi estava à porta. Eu vi-o à porta. Pode ter sido ele que matei. Pode ter sido ele, meu. O Chi, mas não te lembras que o Castanho ficou para trás? Não, o Castanho estava à porta. Quem ficou para trás foi o Smarty que chegou depois. Eu não pense que seja o Sinsi, porque eu tive com o Sinsi a maioria do tempo que eu matou. Não fui o Sinsi, eu estava com o Sinsi. É o Smarty. Eu não fui o Sinsi, nem eu. Ok. Não fui eu. Não fui eu. Foda-se. Agora a gente ganhava. Ah, merda. Sim, sim. Onde é que tens de ir? Tenho que ir ao App Engine. Olha as luzes. Olha as luzes. Acho que vou morrer, amigos. Acho que é agora a hora da minha morte. Está alguém comigo? Está alguém ao pé de mim? Ouvi um clicar. Alguém está aqui? Eu estou aqui. Eu estou nas luzes. Está aqui o Sinsi. Vou ao App Engine. Ok, eu vou aqui à security. Ok, tenho mais embaixo. Tenho que ir ao reator. Eu tenho que ir ao armazém. Olá Carlos, estás bom? Está tudo. E contigo. Por que é que ficámos fechados aqui os dois? Estás a esconder alguma coisa? Amigos, morreu aí alguém? Amigos? Foda-se. O que é para onde o Carlos, mano? Claro que o Carlos não estava lá dentro connosco, meu. Está aí, eu acabo as minhas a estar-se a ver. Eu não disse que era o estúdio. Oh! Eu acho que o Carlos matou aqui. Não, Paulo, o Carlos... O Carlos saiu muito suspeitamente do reactor, mano. Anda cá! Mas no reactor não está nada, acho eu. É para aqui. Segue-me, segue-me. Segue-me, Diogo. Não é... Não, por aqui. Eu agora tenho fios na navegação. Vamos já na navegação. Deve estar um corpo lá. É isso aí. Não, está aí! Estou aí! Temos de encontrar o Chi mais rapidamente preciso. É isso, seu burro! Marga, Chi! Para aí não! Ai, minha Nossa Senhora, que naves da pista. Tem duas na security, ou seja, ele deve estar num corredor. Está aqui! Não! Não! Oh, está aqui! Está aqui! Está aqui a report! Está aqui o Chi! Oh, meu Deus! O Bruno está morto também. Ok, nós encontramos o Chi nas comms. Olha, o Diogo e sim, sim. Era o Smarty. Era mesmo o Smarty. Então é o Carlos. Cadana, certo que o Diogo tens de mandar tarde impostos, né? Não, mano, acho que tu vias o sangue. Mas... Cerqueira! Ok, destaquilo o Diogo não... E eu falava! Oh, sim, sim. Para lá de ser burro. Morreram dois, caralho. Morreu o Corio e o Diogo. Ninguém foi lá. Cerqueira! Até o Cerqueira e o... Não, o Cerqueira e o Carlos. Só pode haver um... O Diogo já foi! Qual é que foram? Em caso, o Altasso, se tiveste. Deixem-me de guardar a caixa. São duas, são duas. Morri nas comms. Foi o Carlos que me matou. Fiz fios. Claro que foi o Carlos. Já estava a meia hora. Mas era o Smarty, vês? Já passou, já passou. Era o Smarty. Olha, eu estava agora nas câmeras... Mas eu não matei o Lehmann! Não fui eu! Não, não. É aquele que eu fui com o Lehmann. Quem é que disse? Eu. O Cerqueira. O Cerqueira. Até foi o Carlos. Não, eu sou a matar-me. 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 Ou foi o Cerqueira que me matou. Ou foi o Carlos. Ou foi o Carlos. Já, tem de captar. Se vocês os dois não se protegem ao outro, tem que ser o Carlos para mim. É o Carlos. Eu só preciso saber uma coisa. Carlos, o gato comeu-te a língua. Ai, eu sei que não sou eu, mano. É porque não estás a falar. Pois é. Eu não te vou mentir. Eu achei um bocado suspeito. Estás-me a sair daquele reator daquela maneira. Quando nós estávamos com as câmeras ligadas. E não te vimos a subir nem a descer. Ó Diogo, tu viste o Carlos a fazer alguma task? Eu sempre que o vi... Eu nunca ouvi a fazer nada. Eu só ouvi a sair. Porque suspeitamente teve que ser o do reator quando nós estávamos... Eu não sei como é que vocês vão chegar à conclusão. Que o Carlos era o único gato. Se não estava com o nosso na cena da elect. Olha, cerqueiras. Sejam o que Deus quiser. Eu já vou ter Carlos. Se vocês os dois protegem ao outro, tem que ser Carlos, não é? Pode ser. Só há um impostor aqui dentro. Fiquei. Este foi o jogo mais estúpido que eu já vi. Ou seja... Eu vou-vos contar o que aconteceu naquela stack kill. Eu matei naquela stack kill. Fui eu que matei. E consegui mandar o fire... A ver como ele se calou. E como consegui mandar o fire? Eu me matei naquela se está aquilo e consegui mandar o fai... Bem, meus amigos têm que ir trabalhar. Adeus amigos, abraços. Fazem qualquer coisa útil para a sociedade. Ah pois, porque eu não sou mais um que fica sentado na cadeira a fazer stream e diz que é ele para lá. Eeeeeeeeee... Olha, mas no entanto estás aqui a consumir do conteúdo, oh cabrão. Eeeeee... Toma lá, toma lá na calma. Vai lá mas é trabalhar bem disposto porque acabaste de sair da stream do Tchii, oh seu Conas. Oh o outro não me respondes tu, só me respondes a mim. Vá, vora lá. Vá, um abraço. Tchau, guardas. Tchau. Bem, Pauta, precisamos de mais um palco. Quem é que vem? Ok, professor, faz o que não achou, não? Ué, porque é que tu parece sempre impostor? Eu sei lá porque é que eu pareço sempre impostor. E quem que era o outro impostor? Eu já não me lembro. Era o Smarty e o Carlos. E o Carlos. Mas ouve, fire. Não fui eu. As tuas black magias já não me enganam. Quais black magias? Damos de mais um para isto, malta, agora. Quero também ver um corpo, é? É isso? Só pode. Malta, preciso de mais um. Não há mais ninguém. Então vá-se, vão entrar aí no Discord. Chama o Telmo, que o Telmo vem. Olha, mandei o código ao Miguel Seco. Rocha, obrigado pelo meu. Miguel Seco. Obrigado, velho. És lindo, bro. Eu não tenho proximity. Eu preciso de uma pessoa que tenha proximity, malta. É provável, não sei. Eu preciso de uma pessoa que tenha proximity. Está muito frio, porra. Vá, convidem lá esse Miguel. Já lhe mandaram o código? Não, acho que não. Alguém mandou? Alguém que mande, pá. Eu vou mandar-te. Já lhe mandei, já mandei. Já mandei, já mandei. Já mandei, já mandei. Já mandei, já mandei. Não pá, tu a ver a cena do som. Mas... Rocha, para de dar... Não é isto, desomega. Obrigado, a mim mesmo. Se fosse Discord eu ia até, agora proximity não dá. É lidar. É claro, olha lá. Tens que pôr pelo estatal que faz. Ah, eu? Ok. Já que o proximity tá dá para nós, nós vamos aproveitar para jogar, pá. Senão isto é uma merda. O proximity nunca foi assim. E dizem que está frio. Exatamente. Está frio, mano. Isto para mim é frio. Eu sei que aí nos UK estás habituado a estar, tipo, menos 10 negativos. Mas é pá, bro. Foda-se. Claro, tu não me enganas. O maior frio que eu já rapei na vida foi na Escócia. Acho que o Miguel tem um proximity. Olha, mas eu diria, Sporing, não seres tu e não me enganaste. Ah, ok. O Sylvain não tem proximity. Vê lá se o Miguel tem. Tu que ficares lá dentro, seres tu e me mandaste. Mas... Mas... Rocha, para, Rocha. Foda-se. Obrigado pelos 3 euros. Bem, deve estar difícil para ele para fazer copy pass do código, não é? É que eu já lhe mandei o código há 3 minutos. Está difícil. Estou a entrar. Ah, ele diz que tem. Ele diz que tem o coiso, Miguel. É bem? Ok. Ah, está, está. E ele que entra, que já são quase 4 horas. Pá, eu não... São 3. 4? São 3. Eu devo ir às 3 e meia cyberpunk para não estar também a esticar assim. É, 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 é. É isso? Eu estou na Suíça, portanto aqui são quase 4 horas. Entretanto, malta que tem a Guild Wars. Oh, já mora-se, Martins, meu pacote. Já entrou. Malta que tem a Guild Wars. No teu hotel, meu. Faça uma cena. Se alguém tiver, GW, tiver a fazer o evento de Natal e quiser fazer o Toypocalypse comigo, eu agradecia. Vou voltar ao jogo e vou jogar com mais uns amigos. Qual é as melhores servers para jogar WGW? O nosso, Vabi, Bruce. Nós estamos a fazer uma Guild de WVW também. Ah, não está ali. Entra em Vabi que tens PTs a jogar. A gente vai começar a arrancar com isso. Eu estava a dizer, a malta do GW que quiser fazer o Toypocalypse no Winter's Date, mandem-me PM no Discord porque eu preciso de malta para fazer isso. Que é o último achievement que me falta para o Winter's Arms. O Winter's Arms. O Winter's Arms é só para enganar o povo. Até para sair e entrar. Menos um. Olha o CECO! Olha o CECO. Olha o CECO! Olha o CECO! Olha o CECO! Olha o CECO! Oh CECO! Tás bem seco? Oiii? Foi o que te disseste? Provavelmente. CECO! Oiii? É o homem que está a falar? Não, foi o Core. OH CECO! O que é isso? O que é isso? Estás molhado? O que é isso? Cala-te, corre! O que é isso? Não sei. Olha, diga-lhe Quem tem que executar... Queres vai que eu abro com o Among Us normal? Ah, não sei. Ah, é a minha vida. Ele deve estar aqui no stream, não é? Executar como administrador e executar como... Olha, eu vou rindo de 6 e isto não serve. Papai, a ti está a funcionar bem, caralho. Fica aqui, meu. Smarty está a curtir. Está a ver se eu ganhei isto. É só para a sala de não ir abaixo. Olha, Tchi, mexe aí nas definições para isto não ir abaixo. Já, já, já. Acho que se o Smarty entrar... Já me estão a ouvir? Já, já, já. Infelizmente, na Smarty. Oh, Tchi! Ele não está aí. Ah, e ele vai a casa bem? Outra vez? Ai, não. Vai, era obrigado por ter o serviço de... de cerveja de bait naquela stack seu. Então, afinal. E o outro gajo já entrou? Ele já entrou e já sei eu. Não sei o que é que lhe aconteceu. Olha, mas se mexe aí nas definições. Mas tipo... É para a sala de não ir abaixo. Mano, eu... Imagina, eu percebo que és oferecer isto à tua namorada. Contudo, a minha namorada não ia achar grande graça. Estás a ver? Sim. É. Mexe aí nas definições da sala. Só mesmo para a sala de não ir abaixo. Estão-me a ouvir? Sim. Agora sim. Quem é? Aqui entrou. Foi o Carlos ou o Carlos? Ah, não é o Carlos. Falta o seco. Oh, que delitos! Miguel, bora. Falta o seco. Falta o semimbojado. Miguel, bora. Vamos embora. O que? Aposto total que não está a funcionar. O Miguel já entrou. Saiu? Mas nós não o ouvíamos. Acho que foi. Não sei. Ah, ok. Ok. Espera aí que eu vou falar aqui com o Discord. Isto é que é o problema do Proximity. Miguel, estás aí Miguel? O problema do Proximity é este. É que isto tem boeda... É boeda chato. É giro, mas é boeda chato. E para jogar isto, isto é tipo... Ben... Miguel. Já ouvi! Pai, não sei sequer a diferença. Ele no Discord me responde, meu. Mano, as vossas namoradas todas querem ver o meu OnlyFans. É isso? Oh! Ela está desmontada agora. Ah, ok. Já está aí. Vá, despacha-te lá, rapaz. Por que é que isto eu não percebi? Pensei que isto demorava mais. Uuuuuh! A pôr isto pronto. Isto não tem nada a saber. Ah lá, isto é isto que está a programar, meu p***. Ei, oh Fire. Ao vir tu, as vezes é que não. Se eu for a primeira pessoa a morrer neste jogo, foi o Fire que me matou. Espera o quê? Diz isto, que se você for o Impostor vou-te pesar isso. Se o Diogo sobreviver na primeira ronda a Impostor? Hum, não. Que agora também sobrevivi. Olha, sobrevivi até ao final, graças ao Silício, meu grande amigo. Ah, pois foi. Ficou fiel desde o início. Olha que se tivessem vindo os dois ou três da gente. Olha que eu vi no meio do jogo. Estavam a suspeitar vocês. É muito bugado ainda. O que é que é muito bugado ainda? O proximity. Então mas o que é que se passa com o Miguel? Morreu-o. O que é que se passa com o Miguel? É pá. Olha, a gente vai nesta. A gente vai nesta. Pois é. Oh Miguel, porra. Já foste. Tchauzinho Miguel. Corre, corre, corre. Agora matavam-nos. Agora o Fire matavam-nos. Capum! Pera, pera, pera. Eu faço, pera. Estás a fazer? Já, pois estás. Vai, sai, sai, sai. Deixa-me fazer agora. Waiting for G, ok. Está certo, está certo. Eu e o Diogo não somos. Eu e o Diogo não somos. Eu e o Tch não somos. Ok. Ok. Ah, Tch nós vamos morrer aqui. Não vão nada, calma. Não vão nada. Olha o Fire está a vir atrás de mim. Diogo! Corre! Diogo! Diogo! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu sou mais nada, calma! Socorro! Eu sou-me a seguir! Socorro! Olha! Oi! Oi! Ai que sorte! Olha, vou-vos dizer uma coisa. O Diogo, o Fire e o, e já não lembro quem, estavam em cima de mim e do Diogo para nos matarem porque sabem que nós os dois somos assim. Não, não, não. Mentira! Eu acho que é o Fire. Outra vez não. Para mim é suficiente. Adeus, Fire. Tchau, Fire. Eu dei skip, by the way. O que é? Oh my god. Eu dei skip, mas eu e o Diogo, olha... É o Fire! É o Fire! Pode ir no Fire! Pode ir no Fire! Opá! Tchau, Fire! Não vou morrer outra vez. Eu dei skip, by the way. Olha, olha, peraí lá, peraí lá. Eu e o Diogo, eu e o Diogo, não somos, nós fizemos scan e confirmamos um ao outro. Sim, sim. Eu não tenho scan, eu e o Diogo... Agora imaginem que eu e o Diogo éramos impostores e confirmávamos tipo um ao outro sem ninguém ter. Era lindo, bro. Era espetacular. E eles todos acreditavam que eu e ele não éramos e a gente andava a matar toda a gente. Deixe-te por provetas. Não me matem, por favor. Obrigado. Ah! Surtudo do Caraças. Quem é que foi no core? Acho que é o Diogo. Eu não sei quem é que foi, mas é o Diogo. Eu não sei quem é que foi, mas é o Diogo. F**k you, Diogo. Pôr. Aldeito. Chi, anda comigo. Não me abandones. Estou a ir. Nesta situação dramática desta análise. Estou aqui. Eu quero ir convosco. Vamos ao cartão. Vou fazer o cartão. Eu já fiz cartão. Olá, maldinha. Tudo bem? Estou a confiar em vocês. Mano, estamos a dizer que não somos nós dois. Nós temos o scan. Olha a luz. Como é que tens de ir, bro? Vamos às luzes. Corre, corre, corre. Estou a correr. Não morras. Não me abandono. Estás morrendo. Estás aí tu? Para de fazer. Eu faço. Caralho. Está um corpo aqui. Calma. 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 Espera. Vamos analisar a situação. Não reportem. Eu vou-vos gritar do outro lado da parede. Fiquem aqui. Fecharam-nos cá dentro, by the way. Estou a fazer missões. Estou a fazer missões. Deixa-vos estar aí. Façam missões. Não reportem esse corpo. Espera. Eu falo-vos do outro lado. Ok. Podem reportar. Podem reportar. Eu não sei quem é. Ah, pensei que conseguias ouvir. Oh. Pronto. Aí morreram dois. Morreram dois? Morreram dois? Diz a palavra secreta. Toma o somar que está morto. Fuck you. Ok. O Storm morreu. Na elétrica. Ou seja, o Storm não era. Eu, o Diogo e o... quem? E o Carlos. Encontrámos o corpo na elétrica. Estávamos os três. Não reportámos logo. Eu ainda fui às câmeras ver se encontrava alguém lá ao pé. Eu vi as câmeras a ligar agora. E vi o Cincy, o Fire e o Core, acho eu, a entrar na Admin. E o Surcara também lá estava. Eu estava na Admin também. Eu também lá estava. Ou seja, Cincy, Fire e Core. Agora o que eu quero saber é, Cincy, Fire e Core. Qual de vocês é que veio da Mad Bay ou da Security? É vindo do lado direito. Eu vim da... Eu vim das comms. Eu vim... Por isso é que eles me conseguiam ouvir na Navigation. Não, mas calma. Eu vim... Eu estava a ouvir. Ou isto estava bugado. Eu estava a ouvir alguém que não devia. Ah, era o Core. Apareceu-me ser o Core. Eu estava a ouvir alguém e eu estava a ouvir-vos. Eu estava nas comms e estava a ouvir-vos. É. Mais estranho. Deve ser por causa do rádio lá. Não sei. Sim. 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 Eu estava a procurar outra. Quem é que está aqui comigo? Eu quando fui agora à admin. Estavam quatro na eléctrica. E estavam três na storage. E eu estava na admin. Espera aí. Quem é que estava na eléctrica então? Quem é que estava na eléctrica então? Ah, quem é que estava na eléctrica? O Tim e o Deulo não só. O Tim e o Deulo não só. O Tim e o Deulo não só. E quem é que achou o primeiro? Nós estávamos os três juntos. Estávamos os três juntos já. Nenhum de nós matou, acho eu. Ok. Bem, uma coisa tenho a certeza. O Tim e o Deulo não matou. Sim. O Tim e o Deulo não matou. Olha, oh, 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 Diogo. Quando é que o Carlos se juntou a nós? Foi onde? Lembras-te? Foi na cafeteria. Logo ao início. Eu desci da cafeteria. Foi para admin. Estive logo atrás de vocês. Então eu acho que... Isto é um deles, os três. Eu vou no Fire. Boca em mim! Estamos sete. Não vamos estar em sete. Ok, eu vou dar skip. Fire. Sim, sim. Vocês os dois também estavam juntos. Sim. Na admin. É só o encontrei na admin. Ainda não. Weird. E tu já ouviste o meu som com o player. Corto. E o Fire vem de baixo. Está na minha prenda, corto. Oh, oh, Di. Diogo. Vocês os três estavam na admin, certo? Hã? Sim. Ele estava na admin. Sim. Diogo confirmaram com a... E depois vim para a coisa. Vim para a storage. Sim. Confirmámos os dois que não somos. Já desde o início do jogo. Mas já ocorre Natal. Eu quero a minha prenda. Coro Natal. Só há cinco hipóteses, pessoal. Só há cinco hipóteses. O que é que vem? O facto da população do server VAB não ser muito alto a compra... Não, Bruce. Porque tu estás sempre associado com um dos grandes servidores. VAB está sempre associada com um servidor grande. Estás a ver? Portanto, não te preocupes com isso. Nós só temos um servidor... Sim. Agora a minha som está a correr atrás de mim, bro. Espera aí. Eu estou a ouvir. Eu estou a ouvir. Olha, dê-me cover que eu estou a fazer Simon Says. Ok. Estou à porta do reator. Eu também. Espera, anda mais para aqui. Fica aqui. Eu vou às câmaras. Vou às câmaras. Olha, se eu morrer, já sabes que é o core. O azul é com o azul e o rosa com o rosa. Não saias daí, tia. Tia! É! Estou-te a ver. F***! Bom. Agora. Tu vai atrás de Tasks. Oh! Espera aí, espera aí, espera aí. Pessoal. São dois. Só pode ser. Só pode ser o Sim Sim. O Cerqueira Fire. A gente entrou de férias. E se Cerqueira Fire. Vou à eléctrica. Vou à eléctrica. E o core está atrás de mim. Eu sei. Eu estou te assistindo. Eu não sou... Diogo... É! Samurai! Está quieto. Acho que o Diogo acabou de morrer. Já não o tomo. O Chico está lá embaixo. Estou aqui. Eu estou aqui. Onde é que está o Diogo? O Chico está ali. Não, o Diogo foi lá para cima. O Diogo. Está double. Está double. Está double. Está double. Está double. Isto é 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 double. Estou aqui na admin. Olha, estou aqui. Estas luzes estão apagadas. Eles estão todos a vir atrás de nós. Estava numa procura, meu. Pensava que já tinham passado a faca. Eles estão todos atrás de nós. Cover, cover. Cover no upload. O que está aqui? Olha, Diogo. Olha. Alguém matou. Tu épace, o doance gak bordo. Sim sim um Fire, sim sim. Ele e o Cy, o Fire e o Cacete. Sim sim, onde é que estava o Corpo? Não é vi, mas estava. Onde é que tu Maisериbro? Onde é que tu Stavos? Eu tinha acabado de chegar a DOT. Onde, onde? Ele T heaven, Ele FIA, ele FIA, ele chiara, eu passei pelo número do superior, e ele chiara ele chiara. Eu não chiara, ele chiara para Med Bay. Eu chiara para Med Bay, Eu não vi Feiti para Med Bay, Quem lhe está a sobrar agora? É o Fire. Mas espera. Estava a explicar. Como nós estamos sempre no servidor que é para as pessoas conseguirem se juntar. Pois, eu não o sou. Estava, estava. Eu votei em Cincy. What? Fire seguiu muito com sangue nos olhos. Isso foi agora! What the fuck? É pá, eu não sei. Mas idem no Cincy primeiro. Podem ir no Cincy, podem ir no Cincy. Vocês vão... Estes já foram. Estes já foram. A seguir manda no Fire. Acho que foi mal jogado. Muito mal jogado. Tchau. Corram todos para lados diferentes. Fuzam toda a gente. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Olá. Abandonaram-me todos. Toda a gente me abandonou. Ele está a aceptar. Alguém está a aceptar. O Fire está a aceptar. Eu estou a dar fixe. 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 Os três possíveis. O G foi o third. Foi o third? Eu disse que era o Fire logo ao início. E fizesse botar-te a mim? Não, vetei em ti agora no fim. Vetei em ti agora. Eu achava que eras tu e o Fire. Não achei que fosse o seu cara, por acaso. Eu pensei que estava tramado quando vocês disseram que tinham que ser dois dos seis. Pensei, pronto, já acabou. Ah, mas não. Por acaso não chegamos lá. Opa. A culpa toda é do Storm. O Storm estava ali na meta meio vazia. Consegues ouvir? Estás a ouvir, Seco? Seco. Seco. Seco um bo bobo. Seco! 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 Hoje podemos ficar uma voz um bocado seca. Ah, ele não ouve. Ele deve estar com a garganta seca, calma. Falei. Já, exato. Ele saiu. Tchau seco, porta-te bem. Ele saiu. O que é que eu acho que eu faço agora? Vai buscar um Doutor Baiar. Eu estava a ver o Fire a matar o Cincy. Ele disse que não ouve. Caga nisso, então vamos fazer mais um. Um bocado seco. O Fire vai sempre pistou outra vez. Como é que é joga? É o Fire! É o Fire! É o Sissi! É o Sissi o que? Oh Chiiiip! Isso deu! Vou fazer os frascos! Também rio! LOL E agora vou passar a faca! Eu estou aqui! Ok, já são faltas duas! Duas! É é! Vai dar merda isto! Epá! Quatro tasks aqui nesta... Ei! Há tanta gente aqui, credo! Deixem-me fazer o download, por favor! Opa! Onde é que vocês vão aos jovens? Jovem! Oh Storm! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Parado! Olha! Reator! Reator! Ok, morreu de hoje! Onde é que estava? Não morreu! Fire! Espera! Nós estávamos quase todos na eletrica! Fire! Onde é que estava o corpo? Fire! Onde é que estava o corpo? Fire! Mas ele não fala ou o quê? Ele já sabe que foi ele! Mas vai falar para quê? Fire! Mas este gajo... What? Fire! Eu estou ouvindo Fire! Ah! Eu não oiço! Ele diz que o corpo está na Mad Bay! Estávamos na Mad Bay! E diz que o corpo já é antigo! Estávamos na eletrica! Eu não consigo mesmo ouvir o Fire! Não consigo mesmo ouvir o Fire! Perguntei ao Fire se ele não está a ouvir a mim! Perguntei se ele não está a ouvir a mim! Fire! Estás a ouvir o Chi! Não! 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 Ok! Não nos conseguimos ouvir uma outra! Um deles é impostor! O Chi em Mad Bay! O quê?! O pessoal vamos fazer assim! Onde é que estavas agora? Estavas com o Storm? Agora estava na Storm! Estava a chegar à Admin! Mas estive na Elétrica convosco! Mas o Chi tu vieste aonde? Vieste do corredor da Admin ou foi? Quando? Quando chegaste a Elétrica! Não! Vi do outro lado! Do lado esquerdo! Então vieste o da Mad Bay! Sim! Vim! Do início! Mas foi mesmo ao início! Não! Vi... quem é que eu vi comigo? Nessa altura! O Diogo! Espera aí! O Diogo foi... Eu não me lembro! Por acaso não me lembro se alguém vem comigo nessa altura para a esquerda! Eu segui logo para baixo! Fui ao reator! Fiz números! Vim para baixo! Entrei na Elétrica e fiz agora! A cena de... De rodar! O fusível! E fiz os fios! E estava agora a ir à Admin! Basicamente! Eu estava agora dentro do reator! Tenho... Tenho os números para fazer! Tenho a cena da... Da sequência! Para fazer! Eu tenho fios para fazer na Admin! Ora bem! Olha! Eu posso confirmar que o Storm não é... Oh Storm! Espera aí! Desculpa! Deixa-me só te perguntar uma coisa! Quem é que estava connosco com o Storm? Quem é que estava connosco na Elétrica? Primeiro que tudo! Olha! Estava lá na Elétrica! Foi o primeiro a chegar na Elétrica! Ok! A cena é que quem estava na Elétrica a morte foi antes! Não foi aí! Mas como é que sabes que a morte foi antes? Pá! Se tu passaste aí! Na Mad Bay! Sim! Eu acho que estávamos todos na Elétrica! Mas fui eu! Na altura em que eu passei na Mad Bay foi logo no início! Eu passei na Mad Bay logo no início do jogo! Foi logo no início! Portanto não foi nessa altura! Eu estive na Elétrica convosco quase o tempo todo! Quando lá cheguei vocês chegaram também! Eu não estava! Eu não estava! Eu não estava! Quem é que votei em mim? Eu estava no A2 quando as Elétrica foram captadas! Não! Já está a incriminar! Oh Storm! 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 Oh Storm! Oh Storm! Oh Storm! Di! Cortes O Fire no teu Corlink ta com uma bola vermelha! Não! Ele está a parcer como se estivesse a falar! V in now! V in now! Eu tenho isto para fazer! Oh fam! Legal tem ohal! Fire está Natalie! Eu não consigo falar com ele! Eu não consigo falar com o Fire! De ‫ató a chave deten! Ele tem ohal! Eu também tenho! E o CC também não é? Mas ele foi porque só viu. Tio, o que é que estás aqui a fazer? Estou parado. Estou à espera disto. Estava aqui convosco. Sim. E eu estou aqui. Acabei de fazer. Antes disto. E agora estou aqui. Mas já abriu. Agora? Quais câmeras? O que é que ele desapareceu? Corre! O corre está aqui? Ai vocês estão os dois destacados. WTF, bro. Ai, que susto do caralho, bro. Mano, que susto do caralho, bro. Mano, que susto do caralho, bro. Vocês estão aqui? Estão aqui os dois? Corre e vai. Protejam-me, protejam-me. Deixa-me acabar isto. Deixa-me acabar isto. Vamos acabar isto. Já está, já está, já está. Olha, cuidado. Então, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Ah, estão aqui. O Fire e o Corre. O Corre passou agora pela eléctrica. WTF? Está aqui. Está aqui um Corre. Security. WTF? Fire e Corre, onde é que vocês estavam? Aqui. O Corre passou agora pela eléctrica que eu vi. Storage. Vocês saíram de pé de mim. Até eu disse, os protejam-me. E vocês cagaram-me. E eu estava, eu estive a fazer o... Nós somos para baixo. Eu estive a fazer o Simon Says. As luzes estavam desligadas e eu estava a falar com o Corre e o Fire acho que estava lá, porque eu vi-os a irem para lá. Perguntei se vocês estavam lá uns dois. O Corre disse-me que sim. E entretanto, eu fiquei a fazer Simon Says. Eu disse, protejam-me enquanto faço o Simon Says. Fiz o Simon Says. Acabei e vocês estavam todos a chegar. Bom, o Cincy acabou de morrer agora. Tínhamos vazado. Quem? O Cincy morreu? O Cincy estava na security. O Cincy estava na security morto. Não, a morte acabou de ser tipo nos últimos três segundos. Não, não. Isso é impossível. É impossível nada. O Cincy andou sempre comigo até agora. Estava a tonta... Ah, não. Esquece, esquece. Estou a confundir. Ah, ok. Mano, mas o Cincy... O Cincy morreu na... As portas estavam fechadas da security e ele estava a morte lá dentro. O Cory e o Fire estávamos reator, acho eu. Portanto, o Cincy morreu. O Cincy morreu enquanto eu, o Cory e o Fire estávamos no reator. Quase de certeza. Eu dou clear ao Carlos. E eu estava fechado na elétrica e o Carlos estava a conseguir. Não sei se foi quando nós estávamos lá, G. Tu ficaste fechado para onde? Depois nós estávamos destacados no número... Eu estava no Simon Says. Eu estava a falar convosco. Eu falei contigo. Nós depois... Sim, mas estavas-nos a ouvir. Nós depois te deixemos. Não, eu só te ouço a ti. Eu não consigo ouvir o Fire. Eu só te ouço a ti. O Fire não te consegue ouvir. Por isso é que ele está... Eu não consigo... Mas ele está-me a ouvir a mim, o Fire. Sim. Não, não, ele não ouvi. Ah, pois é isso. Estou a dizer que eu desci com ele para o motor inferior. Fizemos a gasolina. Como é que é, Gabriel? E depois fomos para a direita. Até nos cruzámos com o Smarty e com o... Com o Sim, com o Sim. Com o Sim. Com o Sim. Com o Sim. Ah, o Smarty também não mata ninguém. O Smarty tem que matar pessoas, meu. Portanto, aquilo ou foi agora ou foi o que nós saímos daí. Mas imagina, tu, o Core, o Fire e o G, vocês estavam juntos. Eu dei clear ao Carlos, porque o Carlos foi a única pessoa que esteve comigo a proteger-me na eletrica. Só o Storm e o Cerqueiro. Eu só deduzo que o Fire e o Core estavam juntos, porque eu cheguei... Olha, eu... Eu cheguei ao reator. Fui logo para o Simon Says e entretanto estava a falar com eles. O Core respondeu, mas o Fire eu não o ouço. E o Scissi também estava lá. O Scissi também estava lá. No reator? O Scissi estava a fazer o motor superior quando nós descemos... Malta, isto aqui, isto aqui... Eu acho que foi uma das pessoas que veio no grupo a seguir. O Cerqueiro, o Storm ou outra pessoa que veio de cima. Não, não. Não, sabes porquê? O G, quem matou, que matou, que matou, que matou, que matou, que matou, que matou para matar. E quem não estava lá, és tu. Não, eu estava com eles. Quando sabotaram os os... Olha, olha, isto aqui... Olha, espera aí. Quem é que estava no reator? Era o Fire e o... Era eu, o Fire e o Core. Éramos os três. É um deles... Dos três são dois. Dos três são dois? Porquê? Se fosse... Olha lá. Se fôssemos dois... Tínhamos morto. E há, meu. Que estupidez. E há... Exato. Não, podia ser eu e tu e eu matávamos o Fire. É que eu e o Storm andámos sempre os dois juntos e fizemos fixas vozes. Então, e quem é que estava mais convosco? Era mais uma... Era o Carlos. Tinha que ser o Carlos. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não estamos mais de cima. Nós contemos, nós contemos. Ele estava comigo. Só sobre o Storm e o Cerqueira. É o que eu digo. Eu vim com o Storm e o Cerqueira da direita. E depois... É o Storm. Anda. Estou aqui, estou aqui. Anda. Está aqui, mataram aqui. O Azul. Foi o Azul. É o Chi, é o Chi. É o Chi. Eu sou preto, não sou azul. O Chi não é azul. É o azul, não. É o preto. Eu estou no armazém agora mesmo. Estavas no armazém? Estavas, Chi? Estava. Exato. O corpo estava onde? Estava a dizer o seguinte. O Chi, porquê é que voltaste para trás? Voltei para trás quando? Ya. Estavas em cima do corpo neste momento. Não, eu estava... Mano, eu estava a ir à vossa procura. Eu estava perdido no armazém. A vossa procura. É como vocês quiserem. Para mim, eu e o Storm não sei que não somos. Sobram 4 pessoas. Para mim, eu tenho que acerte... Estão a dizer que voltou para trás a nossa procura. Eu estava à procura de pessoas. Neste momento, as luzes foram abaixo no armazém. E eu andei à procura de pessoas. Foi isso que eu andei a fazer. Ótimo, vocês ouviram o Storm não falar depois, não? Não, não consigo. Nem o Storm nem o Fire. Ora bem, o Corey e o Fire. Eu preciso de saber qual dos vossos dois é que não é impostor. Espera aí, só vou ao Smart. Onde é que davas? Então, espera lá, espera lá. O Carlos acabou de morrer, certo? Foi o Carlos que morreu agora. Um de cada vez, um de cada vez. Ok, desculpa. Eu não estou a ouvi-lo. Podes falar agora, Chi. Ok. O Carlos morreu agora, certo? Quem é que estava no armazém? Estava eu, tu e o Storm. Que eu tivesse conhecimento porque estávamos sem luz. Ok, mais. Não estava mais ninguém. É que eu lembro-me de ué da gente para o armazém. Eu lembro-me que toda a gente foi para o armazém. Eu e o Fire estávamos no lixo agora mesmo. Pronto. Estava toda a gente no armazém. Espera aí, eu e o Fire? Quem é que é o eu? É o Core. O Core e o Fire. Estavam os dois lá também. Ó, Chi. Hã? E se for o Core e o Fire? Mas é que só morreu uma pessoa. Olha, a Cerqueira. Sim, eu sei que... Infelizmente. Infelizmente. Eu já sei que o Fire é crewmate. E eu também. Porque ele fez scan e dava para ouvir o scan. Ok. Então é o Tu e o Smart. Não, faz sentido. Houve uma cena. Mas porquê que não és Tu e o Storm? A cena é essa. O Core... Eu não vou dizer que sou eu, não é? Pronto. Faz sentido. Eu também não vou dizer que sou eu porque não sou eu. O Core não é de certeza. O Core não é de certeza absoluta por uma razão. Quando eu estava a fazer o Simon de Sess eu falei para ele e ele respondeu-me e eu duvido que ele tenha morto o Cincy enquanto eu estava a falar com ele. É impossível. Literalmente. O Serqueira acusou quatro pessoas das seis que estão aqui. É só isto. O Fire não consigo ouvir-lo falar porque não ouvias as justificações dele. Foda-se. A sério que vocês vão estarem nunca burros, mano. O que é grande das burros, meu? Vá. Tenho esperança que o Serqueira ganhe isto. Agora ou é o Serqueira ou é o Serqueira ou o Simon. Eu fico no botão. Próxima deixas-me fazer o Countdown, não menos. Mano, eles votaram-me completamente à toa. Não sei se vocês perceberam. Tipo, eles votaram-me mesmo à toa. Eles não sabiam que era eu. O botão no centro. É. Foi bem feita. Próxima deixas-me fazer o Countdown, não menos. As únicas... As... Espera aí, espera aí, espera aí. Ai, carai. Eu estava com o Fire na electric, o Fire estava... Mano, eles votaram-me mesmo à toa, bro. Vieste do lado do corpo. Não vi nada do lado do corpo. Mano, estava toda a gente no armazém. Estava toda a gente no armazém. Eles não viram. Eles não viram. Eles não viram. Eles não viram. Eles estão todos esbaralhados. Estão a ouvir o que eu estou a dizer. Eles não sabem. Eles não sabem. A única pessoa que sabe que fui eu, supostamente, fui o Serqueira. Mais ninguém me viu. Mais ninguém. Mais ninguém se cruzou comigo. Foi só o Serqueira. E o Serqueira está susse. Estão todos susse do Serqueira. Como é que sou eu? Como é que há três pessoas que votam em mim, quando só o Serqueira é que me viu? Mais ninguém sabe, bro. Mais ninguém sabe. Isto foi completamente à toa. Isto votaram em mim mesmo à toa. Não há razão. Não há razão mesmo. Neste aquilo da armazém, não há razão para me terem votado. Este neto vai já de vela. Neto, ou até calmas. Ou acalmas o pito, filho. Ou então... Eu confiando nesta cal, sei que eu e o Storm não somos. Só pode ser o tio e o Smarty. Este gajo é um churãozinho. Este gajo é um burro de carajas. Olha para este gajo. Basta cabrão. Basta filha puta. Achas que ele vê futebol. Vai para fortnite ou para o deserto. É rendido. Já devia ter ido bem. Este gajo já morreu. Na ronda... Não dá! Não dá! O corpo que estava na security, a porta estava lá fechada e o Chi libou o Core e o Fire. E eles, os três, estavam juntos. Eu disse, o Serqueira e o Storm eram os únicos dois que não estavam lá. O Smarty tem que usar isso agora. Agora, nesta última ronda... E eles chegaram lá depois! Quem foi a única pessoa que ele não acusou? Foi ele e o Storm na mesma. Ele está fora da Smarty, não é? Primeiro era o Core e o Fire. Depois o Core e o Fire, não sei o quê da Mad Bay, libaram-se. Agora era o Chi e o Smarty. O Smarty também não está a matar. Mas isso também não é um problema. Isso não é um problema. Tiveram com o Chi e supostamente deviam saber que ele era crewmate. Quem é que tem com o Chi? Olha, olha... Quem é que está fora? O Smarty, não é? Olhem para isto. Olhem para isto que vai acontecer agora. Reparem. O Storm sabe que estava comigo desde o início. Eu estou a suspeitar do Chi desde a primeira kill. Pronto. Estou a suspeitar do Chi desde aí. E estou sempre a dizer que é o Chi. Depois quando o Chi estava a argumentar bem e comecei a achar que não era o Chi. E eu comecei a virar-me para o Core e para o Fire porque não era aquele. E depois votou em mim. Ele votou em mim. Este gajo votou em mim de certeza. O Serqueira teve que votar em mim. Ou seja, quem é que votou em mim exatamente? Foram três pessoas que votaram em mim. O Smarty não votou em mim. O Serqueira diz que também não. E o Core eu também duvido. Eu preciso de esclarecer este jogo. Preciso de esclarecer este jogo. Preciso de esclarecer este jogo. Desculpem. Mas isto é ridículo. Ouçam lá. Ouçam lá. É. É o Smarty. Era o Smarty. Era o Smarty. Mas eu preciso. Desculpem. Calem-se lá agora todos um bocadinho. Eu preciso de esclarecer este jogo. Quem é que votou em mim? Quem é que foram os gajos que votaram em mim? Eu. Ok. O Fire mais. Mais pessoas que votaram em mim. Mais. Quero saber o resto. Quando tu saíste. Quando eu fui expulso. Quem é que votou em mim? Foi eu votei. Eu votei. Eu quem? O Storm? Storm. Mais. Quem é que foi o último? O outro gajo que votou em mim. Eu acho que o Serqueira também votou. Pronto. Então o Serqueira agora está a dizer que deixou de desconfiar de mim. Na ronda. Nessa ronda. Deixou de desconfiar de mim. Mas depois voltou a desconfiar outra vez. Não percebo. Não fez sentido nenhum. Mano. Este aquilo não fez sentido. Mano. Terem votado para fora. Ou foi uma sorte do caralho. Ou não fez sentido nenhum. E agora o Smarty. Também não bro. O Smarty agarrou-se à única coisa. Exato. Porque tanto eu. Como o Smarty. Ou o Storm e o Serqueira. Éramos tão suspeitos. Os quatro. Éramos tão suspeitos. Estávamos ao mesmo nível. Porque eu. Mano. Eu votei no Storm agora. Aquela kill do Cincy. Aquela kill do Cincy foi super limpa. Porque eu tive. Eu falei com o Core e com o Fire. E entretanto fui lá. Matei. Voltei e falei outra vez. Sim. Portanto eles não tiveram maneira de saber. Eu nem estava a suspeitar do Chi. Pronto. Ou seja. Ou seja. Ou Chi. Chi. Mas já eras tu. Era eu. Foste tu que mataste naquela ronda. Eu matou todos. Eu não matei ninguém lá. Sim. Eu matei os três. O Smarty não matou ninguém. Eu não matei ninguém. Mas espera. Deixa-me continuar a explicação. A primeira ronda. Eu não estava aqui. A primeira ronda foi a única ronda em que vocês podiam ter alguma cena para mim. Que foi eu ter dito que vim do lado esquerdo. E efetivamente o Diogo morreu na Mad Bay e fui eu que matei. Ok. Pronto. E mais ninguém foi para lá e vocês chegavam facilmente a mim. Vocês chegavam facilmente a mim se tivessem perguntado um a um quem é que tinha ido para o lado esquerdo. Ninguém foi. Fui só eu e o Diogo. Pronto. A partir daí. Depois na ronda a seguir. Eu matei o Cincy de uma maneira super limpa. Porque o Cincy foi às cams. Eu falei com o Core e com o Fire antes. Mandei uma cena para o Core. Entretanto saí para as cams. Matei o Cincy lá. Saí outra vez para o Simon Says. Fiquei lá e continuei a falar com o Fire e com o Core. O Fire não me ouve. Já o tinhas morto. Já o tinha morto. Ou seja, o que eu fiz foi. Eu falei contigo. Falei contigo. Tu respondeste. Eu fui lá. Matei o Cincy e voltei para trás e falei contigo outra vez. Portanto foi uma morte super limpa. Não faz sentido nenhum. Não. Na security. Na security. Pessoal. Posso respeitar uma raciocínio? Espera. Espera. Deixa-me só acabar. E depois entretanto. O Cerqueira e o Storm apareceram depois do Fire e o Core terem embasado lá. Não. Foi o Smarty e o Cerqueira. Não. Não. Eu pareci com o Carlos. De qualquer forma. Foram eles os dois. Chegaram lá. Depois. E ninguém desconfiou do Cerqueira nessa ronda. Ok. Entretanto. Vamos para a ronda a seguir. Aquela cena. Estávamos todos na storage. Todos bro. Estava toda a gente na storage. Entretanto. A única pessoa que tinha cena para me acusar foi o Cerqueira por uma razão. Porque eu passei por ele. Eu passei mesmo por ele no sentido contrário. E passaste por mim também. Mas pronto. Mas qualquer pessoa podia... Mano. Imagina. Qualquer pessoa podia ter feito aquilo. Mesmo que eu estivesse a andar no sentido contrário. Qualquer pessoa podia ter feito aquilo. Isso é verdade. Mas já... Estavam uns todos. Labra-o. Percebes? Por isso é que não faz sentido ter três votos. Mas é um bocado suspeito. Tu virás para trás. Percebes? Hum. Certo. E eu atido... Storm. E eu atido outro benefício da dúvida. Storm. Pelo voto. Estás a ver? Atido. Agora a questão é. Foram três pessoas que votaram em mim. O Storm foi uma delas. Faz sentido. O Flyer votou porque o Flyer estava desconfiado já de antes. Sim. E a terceira pessoa é que não faz sentido. Porque o Serqueira... Porque o Serqueira... Foi o Serqueira que... A terceira pessoa era a dupla. Era a dupla dos Verdes. Mas o Serqueira disse que deixou desconfiado de mim nessa ronda. Percebes o que eu estou a dizer? É por isso que isto é esquisito. Pronto. É só isso. Eu não matei ninguém. Eu votei no Smarty. Vem dar para cima. Foi o único até. O Smarty. Coitado. Não matou ninguém e foi acusado. Eu não vi. Eu ando. As duas primeiras rondas eu não vi ninguém. Absolutamente ninguém. Não consegui matar nada. Não fui ninguém. Toma ouvir. Eu estou triste. Eu vou ser sincero. Sim. Mas eu voltei. Imagina. O corpo estava em baixo e eu voltei do corpo. É isso que ele está a dizer. Ou seja. Eu passei logo por eles. Só muito ruim. Vamos ouvir. Matei o Ivas aí. Toma ouvir. Toma ouvir. Ah ok. Posso explicar então? Sim. Viz lá. Pronto. Primeira ronda. Eu perguntei-te onde é que vieste. Veste do sentimento bem. Eu fiquei aqui na cabeça. Ok. Faz sentido isso. Não vou. Pronto. Eu pensei. Não vou acusar já porque não é uma coisa infundada. Infundada. Se eu disse. Se eu disse na altura. Quando o Diego me acusou de ter passado na cafeteria que é infundada. Eu não ia acusar-te a ti que é numa prova que passaste. Sim. Faz sentido. Pronto. Eu fiquei com isso marcado. Sim. Depois daquela. Vocês estavam três pessoas lá na admin. Na security. Sim. Eu aí desconfiei de ti e do core e do fire. Ok. E tu me estavas a dizer. Que ninguém me acusou o pai. Essa parte aí não me casa a mim. Que faz sentido. Vocês é que me têm que acusar a mim. Isso também faz sentido. Se tu acusares a mim ou o core ou o fire. Nessa aquilo. Ok. Depois. O que eu não percebo. Que não faz sentido. Foi na ronda a seguir. Foste tu que votaste em mim. Certo. Foste uma das três pessoas. Foste a seguir? Sim. Foste expulso? Sim. Votaste em mim. Foste tu um dos três. Pronto. Nem sei se vota em ti por acaso. Não tenho certeza. Votaste ao cerqueiro pelo menos. Teve de votar. Teve de votar. Porque não fazia sentido. O core disse que não votou. O fire votou. O smarty não ia votar em mim. Não fazia sentido. Claro. Tiveste de ser tu. E a questão é. Tu tinhas dito que deixaste desconfiado de mim nessa ronda. É isso que eu achei esquisito. E depois eu perguntei. Depois o core e o fire disseram que fizeram os dois o scan. Quando me disseram isso. Aí foi instinto. Ou confiava neles os dois. Mas eu expliquei-te meu. Eu não disse que fiz scan. Que ele fez scan porque eu conseguia ouvir. Não. Não interessa. Não é plausível. Sem tomar uma decisão a escolher. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Se for assim faz sentido. Porque imagina. Eu tinha desconfiado. Ele desconfiou de vocês os dois. E ele foi para o gajo que mais desconfiou. Porque eu depois passei por ele no sentido contrário do corpo. E quando eu reportei. E quando eu disse que eras tu ou que achava que eras tu. Eu disse sempre que achava. Eu nunca tive a certeza. Não faz sentido. Faz sentido. Eu também disse sempre que era. Faz sentido. Mas a cena é off-fire. Eu não percebi porquê que tu dissestes sempre que era eu. Porquê que disseste sempre que era eu. Porque tu afastaste-te de nós. Tipo o facto de tu estás connosco na Mad Bay. Achei isso exquisito. Em primeiro lugar. Depois tu afastaste-te de nós. E disseram-me que o corpo estava na storage. Ora. Tu suportaste o corpo e eu estava com o quarto na storage. Era impossível. Ok. Eu vou-te explicar porque é que eu estava convosco na Mad Bay. Porque na minha taskbar eu tinha mesmo a cena da espécima. E eu fui lá com o Diogo. Dar fake task. Mas matei-o. Portanto acabei por pensar. Não vou dizer que fiz isto na ronda anterior. Porque senão eles sabem que eu estive com o Diogo. O que é que mataste? Hã? Quantos é que mataste? Três. Eu matei todos. Eu matei toda a gente. Pois. É o que eu te digo. Eu desconfiei de ti. Mas foi por exclusão de partes. Porque nunca nem viraste cá. As outras foram todas feitas. Sim. Tu não percebes porque é que eu disse que eras tu? Quem é que ele está aqui para continuar? Não. A gente não vai continuar. Eu vou a CyberCoin. Mas o Smarty... Faz sentido. Faz sentido. Eu já percebi porque é que o Cerqueira votou. Eu já percebi porque é que o Cerqueira votou. Eu já percebi porque é que o Cerqueira votou. Faz sentido. Não pá. Já chega. Só estamos oito, by the way. A Corify é um histórico. Estava no Chile. Vocês tinham dito que tinha... Scun. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Sim. 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 O Smarty... Eu não percebi como vocês chegaram ao Smarty porque o Smarty basicamente... Não fiz nada. Mas se refere ao Smarty, era o Smarty com as cruzão de partes. O Corr estava junto com o Fire e os Gatres também estavam juntos. Mas a cena é que o Smarty não matou ninguém, percebe? A cena é essa. Acredito. Também já tive um jogo, que nem sequer matei ninguém e fui no esposo na segunda ronda. Não é por aí, mas a minha explicação é, se eu confio na calda do Core e do Fire na ronda anterior, tenho que confiar na mesma, certo? Sim. Pronto. Estava eu, Core, Fire, Storm e o Smarty. E tu tiveste tempo com o Storm, mas o Storm podia-te estar a dar um grande third impostor. Não, é impossível, ele não podia ter morto ninguém, não podia ter feito nada. Mas o Smarty também não matou, estás a ver? E tu achaste que aquele outro gajo tinha morto. Ok, mas está bem, eu percebo o benefício. Eu estou a perceber, eu estou a perceber a lógica. Porque imagina, tu nunca pensaste que o outro impostor pudesse não ter morto ninguém. Estás a ver a cena e essa. Sim, sim, sim. Faz sentido, faz sentido. Ok, está resolvido. Pronto, amigos, adeus. Grande abraço. Tchau, 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 tchau. Olha, bom fim de semana, maltinho. Para vocês também, grande abraço. Nas férias. Pronto, estão a ver. Abraços para o Avai, man. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. A explicação do Sarkara faz sentido. Pronto. Era só isto, ainda bem que a gente esclareceu este jogo, porque assim as cenas ficam muito mais esclarecidas e está tudo fixe. E foi uma boa lógica que eles apresentaram. Faz sentido. Realmente a lógica que ele apresentou para a cena faz sentido. Portanto, ainda bem, man. É isso. É isso. A gente desconstruir a ronda às vezes também faz um bocadinho de falta, não? Para percebemos onde é que as lucentes podem ser coisas. É que tipo, imagina, quando vocês são impostores é impossível vocês ocultarem completamente as vossas tracks. Porque, man, o pessoal vai sempre saber que são vocês de alguma forma. É muito difícil. Ou vocês matam bueda rápido. Se vocês vão... Se vocês dão demasiado... ... vos...